Bom, voltamos então com o segundo bloco de hoje. Nós falamos aí do jornalista e assessor de imprensa do Oxinho, Wesley Machado. Bom, eu quero mandar só um abraço aqui para João Pimentel, Ariovaldo Areias, Silvio Grego, o nosso artista plástico, Eduardo Granato, doutor Eduardo Granato, advogado, e Paulo Martins, lá no Parque Nova Brasília. Bom, nós falamos ontem que o Carapê Bois, pela Série B2, goleou o queimado por 5x1. O jogo foi no Joaquim Flores, lá em Ninópolis. Maranhão, o atleta mais experiente do time, fez três gols. Os outros foram de Rosiel e Marquinhos. Parabéns à rapaziada que treina em Barcelos e ao técnico Ronaldo Paixão, que deve aparecer por aqui essa semana para bater um papinho com a gente. Olha, o Volta Redonda cada vez se afastando mais dos líderes da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora ele empatou com o São José do Rio Grande do Sul. Gol de Heitor e Vandinho. Vandinho aqui de Guarulhos, vocês conhecem. Vandinho para o Volta Redonda e para os gaúchos, Cláudio Maradona, ex-americano e Luiz Eduardo. Imagens da NZ. Obrigado a vocês. Um abraço grande, hein? Estamos aqui às horas. E o Campeonato Campista de Master do amigo Clóvis, né? Do Limite Esporte, que disse o Limite Disputa, o 50. Então, conseguiu no fim de semana com vários jogos. No grupo A, o bom sucesso 1, Palmeiras 0. Matadouro 2, Jaguar 0. Leopoldinense 4, Atlético e São José. O São José foi goleado pelo Mila por 5 a 0. São José do Colégio. O Leopoldinense 4 a 0. Classificação. Leopoldinense 25 pontos. Mila 22, Jaguar 17. O Palmeiras tem 15. C.R.A. 14, bom sucesso 11. Matadouro tem 8 pontos. Atlético 7. E o São José do Gulaí, apenas o São José 3 pontos. Pelo Grupo B, o Grêmio derrotou Juventude por 2 a 0. Matadouro 0, Jockey 0. Helênico 4, Operário 0. São Francisco 1, Campo Grande 0. Classificação. Está apegado ali, hein? O Helênico 23 pontos. Matadouro 22. São Francisco 20. Jockey 15. Grêmio 12, Operário 11. Juventude 10. Brédio Grande 5. E Campo Grande 5 pontos. Essa é a colocação. Pela Copa Unidos da Baixada, o Bayern eliminou o Força Verde nos pênaltis por 8 a 7. Tem as sobranças de pênaltis aí que o seu Jorge mandou para a gente. Está aí, vocês estão vendo aí a disputa de pênaltis. Aí, que beleza. Campeonato, aliás, Copa Unidos Amigos da Baixada. Foi lá. E já o Barcelona arrancou um empate no fim do jogo e se classificou para a próxima fase em cima do Fazendinha. O empate foi um a um. Vejam aí algumas imagens do jogo realizado lá na Baixada Campista, não é? Um abraço muito grande para os amigos lá da Baixada, para o Júnior, não é? Abração. O Limão já tinha vencido de virar do Goitacaz por 3 a 1 no campo do Cruzeiro, lá em Poço Golo, que tem um ótimo gramado. Um abração também para o amigo Brandon, o Brandon, lá de São Sebastião. Para o seu Jorge Terro do craque Marlindo, grande zagueiro do americano, do Aldo Cardoso, do Juca Araújo. Só gente boa lá em São Sebastião. Um abraço muito grande. Bom, eu quero lembrar, dizer aos senhores o seguinte, atenção torcida do americano, atenção torcida do americano. O presidente do Conselho Deliberativo do americano, Fábio Rangel, está informando que amanhã, quarta-feira, né? Quarta-feira em Cardoso Moreira, jornada dupla. Ele mandou, inclusive, o promocional do jogo, dos dois jogos, não é? Vocês vão ver, aí está a preliminar pelo torneio Otávio Pinto Guimarães. Americano enfrentando o Maricá. Esse jogo vai ser preliminar. E às 15 horas, americano pela Copa Rio, né? Vai jogar Araruama e americano pela Copa Rio. Primeiro jogo foi lá, em Cabo Frio, Araruama venceu por 1 a 0. O americano está disputando o certame, a Copa Rio, com a equipe sub-20. Até jogadores, segundo o pessoal lá, o próprio Josué Teixeira, garotos com 17 anos, 16, estão sendo utilizados. Utilizado no jogo. Ok. Mas tudo bem, está tranquilo. Mudou. Mas a coisa é o seguinte, lembrando, inclusive, a vocês que o Sport, nós vamos encerrando o segundo bloco, mas quero lembrar a vocês todos, quero mandar só, também, não posso deixar de mandar um abraço para a galera do Goitacais, que faz uma bela campanha, a torcida, os torcedores do Goitacais, tem gente aqui do Conselho Deliberativo do Goitacais, Juventude Alvianil, futuros grandes dirigentes do clube, o Roberto Santos, Gabriel Glória, Nelipe Coutinho e Ian Tavares, que é assessor de imprensa, jornalista, gente da melhor qualidade, o Marcos Alvarenga, Elmo Cordeiro e Alexandre Madalena. Um abraço muito grande. Nós vamos encerrando aqui o segundo bloco, daqui a pouco vem o terceiro, tem uma entrevista sobre futebol amador, não é verdade? Sobre o campeonato da Liga Amadora de Campos e dizendo que na mesa de edição, como sempre, o nosso querido e competente Davi Rangel e na produção e TP, a jornalista Cíntia Barreto. Daqui a pouco volto com o terceiro e último bloco, segura aí, é pá e bola.